Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal não esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever e também ativar o sininho para receber notificações sempre que eu estiver postando de novo Galera, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui de PVP das partidas que quem jogou foi o Lan Vitor Anonimito Não sei mais como que ele ia ser chamado, jogador da Micropinos E essas partidas aqui são de um set que ele jogou em parceria comigo e ele fez lá na minha live Já tem uns dias aí para quem assistiu a live e já deve saber como que é e eu estou comentando aqui, recomendando essas partidas Separei dois setzinhos com essa partida e esse time deixou ele no leaderboard entre os 500 melhores jogadores do mundo Na época ele estava em 270 do leaderboard, já teve bastante mudança mas ele conseguiu chegar sim na época que ele jogou usando esse time E falando um pouco do time, ele está usando a Frozes Lead, a Frozes colocou ele no leaderboard que foi a sacada dele, foi a Frozes Porque Lictang Diggers está bem comum atualmente no meta E a sacada dele da Frozes foi uma sacada diretamente relacionada à adaptação do meta Porque quem está lá em cima sabe que a galera está usando muito lutador no lead Lutador não, é counter usa no lead, sendo que normalmente é Medicham ou Deox Defesa, dois que a Frozes vai muito bem E tem gente usando muito a Altara também, que muitas vezes é para counterar esses, então a Frozes também vai bem com a Altara Tem uma galera que vem de Trevenant, a Frozes não tem o pior match do mundo com o Trevenant, mas perde E ele tem duas respostas da Trevenant, que são dois pokémons normais Só que a Frozes também dá super eficaz no Trevenant, então não é um match que ele precisa virar o switch se ele botar o Lictang Ele pode farmar e sair o Frozes com energia e o Frozes com energia vai ganhar do Trevenant Mesma coisa acontece com o Sably O time tem uma fraqueza muito forte para baixo do dom lead, é bem complicado ganhar de baixo do dom lead A Frozes não faz nada, ele vai ter que virar o switch com o Lictang Ou o Digger's Buy vai ter que levar a partida inteira E chega ali mais o que? Acho que basicamente é isso, mano, acho que ele usou a Frozes basicamente para isso mesmo Pegar... é isso, pegar os lutadores, pegar a Altara e brincar com o Sably e o Trevenant jogando dessa maneira Ele não precisa virar o switch, mas se virar o switch fica muito bom E o time, se você for ver, ele tem uma fraqueza muito grande para Scraft ou Obstagum Mas a Frozes não tem o pior match do mundo com Scraft ou Obstagum, eu já mostrei isso aqui no canal E provavelmente o adversário não vai ter um outro counter para Lictang ou Digger's Ou seja, o único lutador do cara vai ser esse, então provavelmente ele não vai conseguir lidar com Digger's ou Lictang no back Então basicamente é isso Então vamos embora, vou dar o play e a gente vai dar uma comentada e ver o que aconteceu E lembrando também que essas partidas são retiradas da minha live Então ele estava transmitindo até ela, então pode ter algumas travadas Você pode ver que ele começou com 919 pontos e aí ele já pegou o Deoxy de defesa e o cara está mantendo Provavelmente mais uma daquelas variações, né? Deoxy com duplo Pokémon fraco a lutadora atrás, né? Então o cara está mantendo e deu um impulso psíquico pelo ship damage e tentou pegar o bola sombria Isso aí já está muito bom, o que ele vai fazer? Ele vai dar o avalanche para botar o próprio Lictang provavelmente E vai deixar um ataque guardado, beleza Tem chance do cara ter o próprio Digger's ou talvez ter um stun Fisk, alguma coisa assim Vamos lá, ele bota o Lictang no Lictang e como a Frost tem um dano no avalanche Que é um dano muito forte, vocês viram, está muito favorável E depois vai botar a Frost no Deoxy e é um bola sombria e um abraço Ainda mais o Lictang também tem um match muito bom contra o Deoxy por causa do dano do Lictang, né? Então vai aceitar bem favorável essa partida O que não pode acontecer é o Deoxy farmar muito no Lictang, fica meio chato ele ter dois impulsos psíquicos Ele mataria a Frostless Mas vamos lá, já finalizou logo, não teve muita enrolação E aí vai vir o Deoxy Baixodon Aí já acabou essa partida, o cara já mostrou o time dele inteiro A gente já sabe como que ele faz pra ganhar essa partida Ele tem um Digger's E mais uma vez aquela variação, né? Um Deoxy duplo fraco lutador, né? O Lictang chamou o cauto de lutador, deixa o Baixodon livre Esse match a gente já sabe que já está finalizado Porque ele vai encaixar o Digger's nesse Baixodon E depois vai se abaflose pro Deoxy Veio de Digger's, beleza Veio o Deoxy E ele vai beitar aí, porque esse match, se o Deoxy shieldar, pode começar a ficar ruim Então ele prefere beitar Pegou o escudo, perfeito Shielda o impulso psíquico E agora o Deoxy não consegue mais farmar essa Frostless Porque ele está debufado e o dano no counter não vai ser nada Beitou insta de novo aí, também acho que não... Não sei, já acabou a partida na verdade Nada que ele faça errado, o cara shieldou mesmo assim E aí ele shielda o impulso psíquico e acabou essa partida Pode também não shieldar, pode não shieldar porque agora o Deoxy não dá dano nenhum Por quê? Porque ele está debufado quatro vezes já, né E é só dar o terremoto dando o counter não é nada, parece um leak Chegou no terremoto, já finalizou Deu insta também, porque se pegar no Baixodon não interessa Bem finalizado aí Não matou, mas farmdown É, nessa adversária acho que desistiu Beleza, finalizou Deoxy no Stamphys, que também não é o pior mod match do mundo Desde que ela tem energia Vamos ver como que ele joga, eu não me lembro mais Tá, ele dá uma avalanche aí, insta Que teoricamente seria junto com o deslize de pedra, é isso? Não, é um antes Tá, aí botou o leak, tentou pegar um deslize E aí ele vai tomar um terremoto Nessa vida aí o Stamphys morre pro próximo avalanche Já tá tranquilo Vamos ver se vai chamar alguma coisa Chama um Venossauro Tá E aí Esse Venossauro com o Frozen não é muito bom não Vamos ver como que ele vai fazer pra virar isso aí Tá Ele vai morrer aí pra esse Friends Estil 2, eu resolvi estudar Nossa Eu não lembro mais dessas gameplays, galera Já tem bastante tempo Foi pro segundo board Vai cobrar o escudo do Venossauro Muito bom E aí é bom, porque ele vai tirando uma vidinha do Venossauro Eu vou deixar ele num range de farm da Frozen Isso é interessante Gostei, gostei da noção Tá, mas a Frozen vai farmar Mas vai tomar um Friends Nossa, e se a Frozen farma isso no seco não, hein Vai ter que estudar Nossa, farma sim O cara voltou pro Stamphys O nosso adversário não deixou farmar o Venossauro Ele ia farmar sim E aí acontece Bota digas no Stamphys Que é um match muito favorável Dá pra dar suco de fogo aí Faltando... É Dá pra ter farmado acho que mais um pouquinho Mas beleza, deu o suco de fogo Já vai finalizar esse Stamphys Vai vir o Venossauro Talvez o Venossauro chegue no Friends Pode não ser legal O Sablai Acabou Não sei porque o cara jogou dessa forma Vou ser sincero Ah, porque na verdade a Frozen com energia grande do Sablai Eu falei isso no início do vídeo, né E aí já era O Diggers fazendo um massacre Vocês viram também que eu postei um vídeo do Diggers Pra ver como é que ele tá forte Não tem porque shieldar isso Retorno, foda-se E aí botou a Frozen Deixou guardada lá um soco Tá, shield aí esse Venossauro Sai com Bola Sombria E dá lá no Sablai Ou talvez dá duas Avalanches Não tenho certeza agora Foi com Bola Sombria Desconfio que talvez a Play fosse duas Não, porque o Sablai tem O Sablai tem Dá certo Ele tinha Perfeito E aí foi sem MP E aí, lembra? Ele guardou um suco de fogo lá no Diggers Essa foi bem close essa partida Jogou muito bem Ele jogou muito bem Ter dado uma Bola Sombria Em vez de tentar ir pra duas Avalanches Se ele tivesse dado uma Avalanches Talvez não matasse o Sablai Perfeito Medchan Aquilo que eu comentei com vocês no início do vídeo Muito time comum com Medchan E aí tem a Frozen E o cara botou o Lictangue O que ele faz? Ele dá uma Avalanches e bota o próprio Lictangue Se o cara shieldar é horrível Se o cara shieldar vai ficar muito complicado essa situação E aí, aconteceu exatamente o que eu falei Fica muito complicado Porque ele tem que dar o dano Ele não vai shieldar esse Bola e vai Ai, meu Deus, se for Bola Tomara que seja Scott E a Scott, beleza Ele tem que dar um dano, mano E aí bota o próprio Lictangue Pelo menos é Medchan Porque se for Medchan Como é Medchan, o Lictangue tem um match ok E aí bota o próprio Lictangue É assim que ele joga Pelo menos é Medchan Se fosse um outro lutador Seria bem complicado Beleza Vai embora em Insta Não vai matar Travou aí pra variar É aqueles erros da transmissão, né Deve ter travado na live na hora Beleza E aí veio o próprio Medchan E esse match não é safe, entendeu O Medchan não ganha isso aí, tá ligado É um match bem neutrozinho A não ser que o Medchan tenha Suco dinâmico Ou Power Up Punch Alguma coisa assim Beleza Ele não vai shieldar nada Vamos ver qual o golpe Psico já finalizou Então vem de Frosas Nessa vida já mata no Avalanche Deu aí acho que no CMP Tá na contagem em dia Farmou o máximo possível de energia Só passou um Já mata aí o Avalanche Não tem por que inventar E vai vir um leak do cara Que vai poder lamber a Frosas Acho que ele vai ter que trocar Veio uma NTS de Alola E aí a parada Nesse match na verdade Dois socos de fogo não matam Então Assim, com a vida full Então às vezes você tem que dar Um terremoto e um soco de fogo Tá vendo? Ele tá dando um terremoto agora Caraca, vai ter que estudar essa esfera, será? Estudou essa esfera E aí tem um problema Tem um Lictang lá Ele foi pra dois socos de fogo Esperando um escudo Não escudou Se ele tiver dado terremoto Olha que delícia Nossa, o adversário foi feito com o Lictang Ele farmou mais um pouquinho Já vai finalizar o Lictang E vai dar mais um soco de fogo lá Levando o escudo pra casa Levando o último escudo, né? Beleza Botou a... Nossa, não lembrava dessa gameplay Aí ele jogou demais nesse Switch Tá, o nosso amigo aí vai pro... O cara deu um underfar... Ah, mas olha a vida Nossa, ele jogou demais nesse Switch O cara não carregou tudo pra tentar farmar E chegar em outro golpe Mas não adiantava Baixou o Dom Aí que é o problema nesse time Tem que botar Lictang Então sei pro cara fazer a besteira Ou o Diggas levar tudo Tá? Chamou o Medchan E esse match não é safe Eu já expliquei pra vocês Ou o Diggas tem que levar a partida inteira Ou ele vira o Switch Ou o Diggas leva a partida inteira Tá? Não pode shieldar Ih, é suco dinâmico Aí ferrou Aí ferrou Ele tem suco dinâmico E aí é aquela situação A Flores vai pegar a energia aí Pra não fazer nada no Baixodão Bola sobre ele não tira nada Ele vai pro farm down Acredito eu Será que dá pra dar farm down? Caralho, o cara tá de suco dinâmico Psico Defesa diminuiu ainda Tá? Foi pro farm down Vai dar um bola som... Botou o Diggas incha, tá? Perfeito E aí é a Sablai O que acontece? Esse é um match que o Diggas é bom O Diggas é muito bom contra o Sablai E muito bom contra o Baixodão Então ele vai pra um baitzinho aí Torcer pro cara shieldar A Flores tem quase duas bolas sombrias Então já dá pra dar um daninho em alguma coisa Shieldou pode ser retorno É jogo sujo, tá? De qualquer jeito, mano O que mais vai dar dano é o Sablai É... Independente O Baixodão O pouco é carregado O Baixodão Tiramento com o Sablai Então tem que shieldar tudo aqui Beleza, acertou o terremoto E agora é só dar ação de fogo, né? Shielda de novo É o que dá mais dano, cara Shielda logo O cara só vai dar jogo sujo, logicamente Já quer finalizar logo esse Sablai Por quê? Finalizando Já entra o Baixodão O cara shieldou Botou a Frost Tentou fazer um snipe Não deu certo Mas vai dar uma bola sombria no Baixodão Duas bolas sombrias Que na verdade não muda muito Porque o Baixodão, teoricamente, morre para um terremoto A não ser que ele farm muita energia E mate o Baixodão no soco de fogo Que eu acho que é o que ele vai fazer Porque eu acho que eu lembro dessa partida É... É isso mesmo Acredito que ele vai dar um soco de fogo no Baixodão Para sair com um soco de fogo E também dar um Sablai Tá vendo? Isso não é bait Isso é dar pouco dano Para sair com muita energia Dá um soco de fogo E agora farm down Cara, ele vai sair com um terremoto De qualquer jeito Perfeito Sai com um terremoto O Sablai na verdade morre no soco de fogo Tá com de vida Mas aí dá um terremoto no Sablai O jogo sujo não mata nessa vida E ele não tem um retorno Então tá de boa Foi pro terremoto aí Tava com senha de energia Não precisava Foi pra mostrar o controle de energia E é aquilo Baixodão lead virou Mas o Diggers Baix foi a estrela do time Nessa partida Vambora Frozen no Venossauro Beleza Mantém aí Torcei pra CVR no duplo tank Travou de novo Que bosta Torcei pra CVR no duplo tank Porque aí o Diggers também leva tudo no back Enquanto a Frozen garante esse lead É, travou tudo aí Ele já chegou no carregado Isso aí não é erro da minha gravação não O telefone dele na hora da transmissão Tava dando uns problemas mesmo Beleza E aí vai ter que botar Lictang Você viu o cara shieldou um Botou Lictang E o cara não trocou Não vai botar um Stam Fisk Ou um Baixodão Talvez não seja Vendo o duplo tank Ah, já deu um bodezinho nesse Venossauro Não mata o Venossauro Mas vai deixar ele num range muito baixo da vida E trocou É o Stam Fisk Tá, não sei porque o cara demorou pra trocar Tem que dar terremoto pra matar o Stam Fisk Como se ele vai dar o terremoto Eu acredito que dê Não tem porque inventar Tá, e aí É Diggers Vantagem de escudo no Diggers Baim, lembrando Tá, ele fez certo aí De não dar o terremoto Por quê? Porque resolveu Shudar o terremoto Interessante Não lembrava dessa play não Não se dá o terremoto Insta aqui Porque o Stam Fisk Vai dar Insta Under Charge Pra tentar carregar Já farmar mais um pouquinho Perfeito Farmou Tá, isso aí é deslize, né? Né? Perfeito Então farmou mais energia Perfeito Já tá com mais que um suco de fogo Eu acho Vamos ver se é baixudão O último Não é, Lanturn E aí é aquilo, né, mano? Deu uma esperadinha Um terremoto mata o Lanturn O cara tem que pagar o bait Então ele não vai chudar É óbvio que ele não vai chudar Ele tem que pagar o bait E aí já acabou essa partida Fez a graça ainda Totalmente desnecessário Fez a graça Agora o cara quita Under Charge O cara resolveu Não carregar pra farmar Mas aí já acabou já Não chudou isso aí Por causa do Venom, né? Que tá guardado Lembra-se do Venom Já deu o suco de fogo Insta Ele chudou Agora é farmdown Botou o Venom Perfeito Contagem super em dia Tá com dois sucos de fogo de novo Já finaliza o Venom E tá com um suco de fogo Pra dar no Lanturn Lembrando que ainda sobrou um escudo Muito bem jogado Contagem super em dia Muita noção da energia aí, mano Jogou bem demais Beleza Finalizou já pro primeiro set? Foi rápido pra caramba Esse primeiro set? Já foi? Deixa eu ver aqui É, já foi pro primeiro set Já meteu um 5-0 Já foi pra 2.991 Nisso de noite As partidas que ele tava Continuando 2.991 Vamos pro próximo Bora Frozen Pegou Nidoqueen Ah é, também Outra vantagem muito boa Da Frozen Ganhar desse lead aí E o cara botou Sablai Eu não sei por que ele demorou Pra trocar Por que ele não trocou? Tá, pegou um escudo Botou o Lick Tang Por que ele não trocou Insta pro Diggers Eu não vou lembrar É, não vou lembrar Mas é aquilo Ele tem Diggers e Frozen Pro Nidoqueen Então esse time é muito bom Pra Nidoqueen É muito difícil Nidoqueen ganhar E aí Já acertou um chicote Já deu dano no rápido Da Frozen Não precisa estudar nada Vai dar Lick Down Toma um retorno Não tem problema Lick Down Vai chegar Nidoqueen E vai tomar também Um Boris lá Ah é o Bistagun E aí acontece Quem é Que vai ganhar Do Bistagun Quem vai ganhar Do Bistagun Tem que vir de Frozen E é aquilo né O Bistagun Com energia na Frozen E aí E aí Tá muito ruim isso aí Deu Insta Aí dá Insta mesmo Porque não tem Pra o cara pegar né Tem que estudar de novo Precisa desse dano Precisa desse dano Viu o golpe E o nosso amigo Botou a Nidoqueen Será que foi uma boa play O cara fazia um switch De um Pokémon Full Life A Niquilaria do jogo E aí acontece Ele deu um undercharge Farmou de Diggers Olha a vida do Diggers Como é que o Bistagun Vai matar um Diggers Do Bairro na sua vida Não vai mano Só de Focus Blast Não tem Focus Blast Tá ali no turno Não tira nada Só dá um terremoto E aí Travou a transmissão Mais uma vez Mas aí ele deu o terremoto E finalizou Beleza Vamos pra próxima Toxapex Tá Não é o melhor lead do mundo Mas Caramba Ela tá tirando muito dano A Toxapex Não pode estudar Salmura né Vai pra Bola Sombria Erro na transmissão Pra variar Beleza Não sei o que aconteceu Botou o Lictang aí Provavelmente o cara Botou o Sablay Em cima da Frost E ele trocou Pro Lictang Nessa vez a Frost Tava com pouca vida Ele não podia brincar não Lembrando também Que o Diggers Tem match muito bom Pro Toxapex Então é bom Não ter botado o Diggers Aí Tá Retorno não mata Ainda nessa vida Resolviu estudar Preservar E aí dá pra dar Lictang agora Isso é muito bom Porque Lictang com energia E a lá O cara tem um lutador Novamente Lutador Dark No back E aí Como é que ele vai resolver Isso aí Lictang com energia Vai dando body Lembrando Lembrando né O Scraft Ele não tem um carregado Super forte Então Pro Digger Vai ser complicado Botou o Frost Nosso amigo Voltou com o Toxapex Dei uma farmada Boa a ele E vai com a bola Sombria No Toxapex O que vai acontecer O Toxapex vai virar Farm pro Diggers Estudou Tá Eu acho que ele não vai estudar Isso não O problema é o Salmura Na verdade Agora que eu me toquei O Salmura dá super eficaz No Diggers E não dá pra dar farmdown não Não dá não Vai ter que dar terremoto Caramba Tá Vai ter que farmar bem Vai ter que farmar bem O cara deu onda de lama Em vez de Salmura Agora não entendi Porque o cara fez isso É Agora também não entendi Porque esse cara deu onda de lama E não Salmura É agora não entendi Parece que tá jogando No 1600 pontos Deu um soco de fogo Pra sair com energia Né E dá um Terremoto lá Né Tomou o Salmura Lá Dá muito mais dano Veio o Scraft Ferrou hein Shieldora Pup Como é que ele vai ganhar isso aí Tá muito complicado Se a cara não vai shieldar É não vai Não vai Não vai shieldar Não vai Né Agora eu entendi Como é que ele vai ganhar isso Beleza Frost no Swamp A gente tem que fazer A pressãozinha aí Swampage Shadow É bom que morre Em um avalanche Mais os rápidos Né Então é interessante Esse match Tá Ele teoricamente Não precisa shieldar Um Surf Né Mas Dá aquele regaço Como ele já tem dois Vai ter que shieldar um De qualquer jeito Shielda o primeiro que vai O cara deu um terremoto Do nada Shielda o Surf Não é hidrocanhão Né Tá O segundo Vamos ver se ele vai preservar Resolveu preservar a Frost Tá bom Resolveu preservar Vamos ver se já ganha o Switch E aí vai ter que botar o Lictang Botou o Lictang Reservou a Frost E o Swampage Agressivo Num farm Que vai dar um terremoto Nesse Lictang E a ideia É chamar o Skarmory Né Nossa Ele não deu de remoto Não Ele deu de Hydros Tá bom Caraca Olha o dano do Swamp Chamou o Skarmory Essa partida também Tá muito complicada Muito complicada E a Frost E a Frost Não mata o Skarmory Na avalanche Não mata Ele deu avalanche No CMP Não mata A ideia seria O Bola Sombria Mas como foi CMP Tá Mas o Sky Não mata Então dá pra Acho que dá pra Ah Brave Perfeito E aí É Diggers E Não tomar outro Brave Deu o golpe Antes de tomar Mais um carregado Do Skarmory E aí O Swampage Tá quase morto Lembra? Não tem energia No Swampage Não tem vida E a gente lembra disso Agora tem que ver Qual é o terceiro Olha o Swampage Sablice Shadow Cara Tem Sablice Shadow E aí Tá muito bom Por quê? Porque Sablice Shadow Não tem retorno Né meu amigo Então Olha o dano Olha o dano E o Swampage Tá quase morto Caramba Quase mata No jogo de sujo Já foi pro soco de fogo Ah E o Swampage Tá morto O Swampage Tá com de vida Ele não vai chegar No carregado Faltar um pro Swampage Chegar eu acho Doide Sei lá O Swampage morreu Quando chegou no carregado Ou seja Tem que estar com a contagem Dia pra saber Drapel Esse match Não é muito ruim Pra Frosers Porque um avalanche Também arregaça o Drapel E o Drapel Não dá dano rápido Só no carregado Só que o Drapel Shadow Mastigada Leva a Frosers inteira Então tem que shieldar Infelizmente E aí é indiferente Tomar debuff Ou buff Tanto faz O Drapel Ele vai matar de qualquer jeito Em um Então Diferente Olha Mas a Frosers Dá dano rápido Essa é a vantagem Trocou o Blitang E chamou o lutador O que acontece Novamente Se o Lictang Perder esse match O Medicihan Vira farm Pra Frost Que vai sair com mais energia Em cima do Drapel E Se o Lictang Ganhar esse match Sobra Diggers Vai pro Drapel Então Ele sempre bota Numa situação Que é win-win De qualquer jeito Ele vai ganhar Ele só tem que saber O que ele vai fazer Em cada uma Em uma situação Ele farma E na outra situação Ele encaixa Um pouco Muito diferente O problema Que eu tô achando Que ele não vai virar E vai deixar pouquíssimo Farm Virou Tá vendo Aí veio o Drapel E aí ele vai botar Diggers E aí o Diggers Dá soco de fogo Não precisa dar terremoto Por causa dessa vida Do Drapel Por quê? Por causa da pressão De dano no rápido Que a Frost Fez Mas a pressão É do Diggers Beleza E o cara tem Tapo Fini Como que vai ganhar Isso aí? Como que vai ganhar Esse Tapo Fini? O Tapo Fini Ganha na Frost E do Diggers Agora eu quero lembrar Vai bola sombria E Nossa Tapo Fini Tildou Cara Como que tu vai ganhar Isso? Meu Deus do céu O Tapo Fini Farmou muito bem Aquele Tapo Fini Chega com dois Surf Ai meu Deus Não travou bem agora Bem na hora Que eu tô na dúvida Ai meu Deus Ele botou o Coel Ele no Tapo Fini Vai dar o Suco de Fogo Já É Tapo Fini Tava com pouca vida Tá bom Tá safe E ai o Drapel Tem que dar duas Mastigadas Pra matar E ele tem que dar Um Suco de Fogo Perfeito Chegou agora O Drapel No Mastigada Perfeito Coelhão E Frost Carregando umas costas O Lictang Só prepara o terreno Próxima Frost No Azumaril Isso aí é muito ruim Só a galera Tá usando pouco Azumaril Tem que manter Ai não tem muito o que fazer Tem que manter Acertar o bola Acredito que eu não shield o primeiro E vai ter que botar o Lictang A qualquer momento Nossa O cara shieldou o bola Shieldou também um possível jogo duro Perfeito Vai ter que dar um bola E eu acredito que vai botar o Lictang Agora Ou não Botou Perfeito Porque agora o Azumaril Tá numa vida Que tipo Dependendo do que acontecer Dá um terremoto E mata o Azumaril Com o Jiggers Não que seja um match bom O cara tem jato d'água Tá Chamou o Nidoqueen Que é mais uma situação O Nidoqueen Ganhando esse match Ou a Frost Farma Esse já viu que a Frost Dá um porradão No bola sombria Ou o Jiggers Farma E como eu falei O Jiggers já mata Em terremoto Então tá muito bom Essa chamada aí Eu acho que ele não tinha Carregado muito não Tinha que carregar menos Do que isso aí Eu discordo dessa Ele carregou demais Não vai dar farm Tá vendo Ele tinha que ter Carregado menos Tomou de qualquer jeito Na Frost Então O ideal seria Ele ter carregado menos Pra Frost Farmar uns 4 aí Ela vai farmar 2 talvez 2 E aí tá Nossa O cara vem de um E aí complicou E aí ele não A play dele foi muito boa Aqui Ele não tirou a Frost Existe também Uma debufada Por quê? Porque de qualquer jeito A Frost morre pra um Carregado do Umbron De qualquer jeito Então ela debufada Ou não debufada Não muda Ele teve a calma E manteve a Frost E aproveitou A vantagem de energia Que a Frost tinha Pra dar um dano No avalanche No Umbron Ele jogou muito bem Naquela call Muito bem mesmo Muito bem Muito bem Tem que estudar isso aí Esse jato d'água É jogo duro Não interessa E aí não pode Inventar Tem que dar o terremoto Então ele jogou muito bem Mantendo a Frost De qualquer jeito A Frost morreu pro carregado Então ah Tá debufada Não interessa Tá com uma vantagem de energia Aproveita e dá um avalanche Que já vai dar um dano no Umbron E olha a vida que o Umbron tá Graças a Frost Porque ele teve a calma Porque ele teve a calma E a Frost tá ali viva ainda Calma Em vez de desesperar E sair botando o Insta O Jiggers Não Eu tô com uma energia Vou usar essa energia Pra dar um carregado Aqui então Jogou muito bem Beleza E aí a vida do que tá O Umbron Ele não morre no próximo Jogo duro Jogo sujo Desculpa Então ele vai chegar no terremoto Primeiro do que esse Umbron aí Ih não vai não Tá mas agora a Frost Chega Porque ó O Umbron precisa de 4 Agora pra chegar E dá uma Frost Um Dois Três Né Ou era três Não sei se era três ou quatro Tem turnos do Umbron que é quatro Tem um do turno do Umbron que é três E a Frost aí vem E Vral Arregaço dela Muito bem jogado Situação horrível E ele mantém a vida calma Jogou muito bem aí Frost também Ganhando de Pokémons Darks Várias vezes A gente vê ela ganhando Descraft do Umbron Obstagum E aí ele fez mais um 5-0 Seguido daquele E foi pra 3.067 Nesse vídeo Mas lembrando que ele passou Da pontuação 3.100 e pouco Acho que ele chegou até 3.200 Não tenho certeza Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se não se inscrever no meu canal É só clicar aqui embaixo E vão ter outros vídeos aqui do lado Pra vocês maratonarem É isso Valeu Muito obrigado E até a próxima